Filhinha, eu te levanto pra você pegar limão, você tá igual um elefante aí, catando limão. Ih, caiu outro. Vê se tá cheiroso. Ele tá meio branco. É assim mesmo, filha. Tá ótimo, a gente já tem três. Já dá pra fazer a nossa limonada. Filhinha, pega com a mão. Não dá. Deixa eu pegar você. Ai, sai. Eu não consigo. Tá bem íngreme aí. Ó, vou abaixar pra você pegar mais alguns. Aí, ó. Peguei um. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Cadê? Tá bom. Já tem uma limonada aí, neném. E a Capitu? Você não entendeu nada? Toma, pai. Ai, caiu. Toma. E a Capitu? É, né? Dá pra mim. Hum, cheirinho bom, cara. Chega, filho, chega. Deixa pros outros moradores. Ah, pode pegar? Pode. Isso aqui é nosso. Tem a Amora também. Tem a Amora? Acerola. Onde que tem? Não sei exatamente, mas depois a gente pode procurar.